Música Toda a gente critica o telemóvel do vizinho Mas no fundo toda a gente queria ter um igualzinho Toda a gente grita, todos diventos, todos iguais Mas se calhar há uns quantos bacanas a mais Toda a gente quer ser solidária Mas na hora da verdade toda a gente desaparece da área Toda a gente quer ser muito moderna Vês até quem és, essa há de ser eterna Toda a gente quer fazer algo de original Acabando por copiar aquilo que acham original Toda a gente repara se acabo duas frases da mesma maneira Se for esse caso toda a gente caiu na ratoeira Apenas quero confirmar se estou a receber a devida atenção Da parte toda a gente que ouve essa canção Toda a gente precisa deparar e relaxar um bocado E eu como toda a gente já estou estressado Pega no microfone e faço disso o meu talento Para fora por dentro buscando o meu rebento Hoje o parcial composto direto e indireto Tá seculo e tá seco bem Entrago até o meu som É agora que convém Toda a gente critica, toda a gente é muita viga Mas era mesmo a do café que todas são Fica na dinheiro que paga Esse sozinho Manda pra você vir mais um cafezinho Outra gente critica, toda a gente é muita viga Mas era mesmo a do café que todas são Fica na dinheiro que paga Esse sozinho Manda pra você vir mais um cafezinho Toda a gente até cumpre camisa Mas dessa treta ao fim e ao cabo já ninguém precisa Toda a gente fala da situação em timor Muitos para ganharem algo, muito poucos por amor Há até quem costuma falar em revolução Mas a revolução não vai ser transmitida na televisão Ela tem que acontecer dentro de cada um Caso contrário nunca chegaremos a lugar algum Há quem queira resolver os problemas do mundo inteiro De uma só vez confiante, tal e qual um bom escuteiro Mas enquanto se perseguem do nobres ideais Esquecemos no filme para os nossos quintais Tentamos combater todos os maus da terra Quando é final, é na nossa casa Que começa a guerra Toda a gente devia parar de falar Olhar para dentro e agir, virgulhar e seguir Pega no microfone e faço disso o meu talento Estou para fora por dentro, gostando do meu rebento Sou preciado com posto direto e indireto Está-se cool e está-se bem Entrega-te ao meu som É agora que convém Toda a gente critica, toda a gente é muita viga Mas é na mesa do café que todas são viga Não há dinheiro que paga esse sozinho Mas é pra você demais um cafezinho A gente critica, toda a gente é muita viga Mas é na mesa do café que todas são viga Não há dinheiro que paga esse sozinho Mas é pra você demais um cafezinho A gente critica, toda a gente é muita viga Mas é na mesa do café que todas são viga Não há dinheiro que paga esse sozinho Mas é pra você demais um cafezinho A gente critica, toda a gente é muita viga Mas é na mesa do café que todas são viga Não há dinheiro que paga esse sozinho Mas é pra você demais um cafezinho A gente critica, toda a gente é muita viga Mas é na mesa do café que todas são viga Não há dinheiro que paga esse sozinho Mas é pra você demais um cafezinho